RKA4JL – Olá! Tudo bem? Que legal ter você aqui em mais uma aula da Khan Academy. Hoje, vamos refletir sobre o uso dos verbos no passado. Ao contarmos algo, usamos a linguagem para transmitir nossas intenções. Por exemplo, se vamos contar algo que é simultâneo ao momento em que estou falando, uso verbos no presente. Por exemplo, Mariana canta muito bem. Se a ação acontecerá depois do momento da fala, empregamos o futuro. Veja este exemplo. Meu vizinho fará aniversário no próximo sábado. Então, se vamos contar algo que aconteceu antes, usamos o passado, também chamado de pretérito. Mas existem três formas de expressar ações no passado. Os tempos pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. E muita gente confunde o uso deles. Eu vou lhe ajudar a usá-los adequadamente. Perfeito significa completo, com começo, meio e fim. O pretérito perfeito é usado para indicar ações terminadas ocorridas no passado. Por exemplo, estudei matemática ontem, viu? Eu já terminei isso da matemática. Esse é um tempo verbal muito usado em notícias. Observe. Michael Phelps disputou sua primeira edição olímpica em Sydney, 2000, onde terminou em quinto lugar os 200 metros de borboleta. Em Atenas, 2004, levou oito medalhas, seis ouros e dois bronzes. O mesmo número de Pequim, 2008, oito ouros. Em Londres, 2012 e na Rio, 2016, foram mais seis pódios em cada uma. Nessa notícia, vemos a trajetória do ex-nadador estadunidense Michael Phelps. Os verbos no pretérito perfeito e as datas das competições deixam claro que a notícia dá destaque a ações já acontecidas. Quando queremos fazer referência a duas ações no passado, mas que aconteceram em momentos diferentes, podemos usar o pretérito perfeito combinado com o pretérito mais que perfeito. Este tempo tem um nome sugestivo, mais que perfeito. Se o perfeito era completo, mais que perfeito representa algo mais que completo ou anterior. Leia este exemplo comigo. Com pouca interação vocal, Alcione e Criolo cantaram retalhos de setinha em juízo final. Sozinha, Alcione também deu voz ao samba-canção trocando em miúdos, sem desenvolver dueto com Criolo, como já fizeram certa vez com o amigo Emílio Santiago. Aqui neste exemplo, sabemos que a cantora Alcione se apresentou com o cantor Criolo e que houve performance semelhante à que teve quando, em outra data anterior, havia cantado com outro cantor, Emílio Santiago. Essa combinação entre os pretéritos perfeito e mais que perfeito para indicar ações no passado em momentos diferentes não é tão rígida assim. Embora seja o uso mais adequado em situações mais formais, frequentemente encontramos o pretérito perfeito usado nos dois momentos. Por exemplo, depois que recebeu a carta da família, resolveu voltar para casa. Nesta frase, os dois verbos estão no pretérito perfeito, mas pode-se entender que a decisão de voltar para casa se deu depois de ter recebido a carta da família. E o pretérito imperfeito? Se perfeito é algo completo, imperfeito se refere a algo incompleto, isto é, ações iniciadas no passado, mas que por alguma razão não chegaram a ser encerradas. Pode ser por ter sido interrompida por outro fato. Olhe este exemplo aqui. Conversávamos sobre o livro quando Miguel chegou. Também por ser simultânea a outra ação. Eu estudava enquanto ele dormia. Em narrações, é usado para descrições ou ideias temporais passadas. Naquele dia, Luísa vestiu uma saia colorida e dançava animadamente. Pode ainda expressar um hábito no passado ou uma ação que teve certa duração no passado. Eu brincava na rua quando era criança. Para terminar, quero lhe mostrar um exemplo de conjugação de um verbo nos três tempos do pretérito. Vou usar o verbo poder. No pretérito perfeito, temos eu pude, tu pudeste, ela pôde. Nós pudemos, vós pudestes, elas puderam. No pretérito imperfeito, fica assim. Eu podia, tu podias, ela podia. Nós podíamos, vós podieis, elas podiam. E no mais que perfeito, conjugamos dessa maneira. Eu pudera, tu puderas, ela pudera. Nós puderamos, vós pudereis, elas puderam. Tenho certeza de que agora, quando você precisar se referir a fatos no passado, vai usar os tempos do pretérito de maneira adequada. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!